Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para aqueles curiosos, curiosos plantão que estão assistindo nos respectivos horários. Aqui quem falar é outro curioso plantão de arte do canal, há muita variedade. Agora o quadro de hoje, sabe como o quadro de hoje é os times de futebol brasileiros? E vamos falar sobre o Acotecou Futebol Clube. O Acotecou Futebol Clube é um clube brasileiro de futebol da cidade de Caracol, no estado de Mato Grosso do Sul. Disputa o Campeonato Sul Mato-Crossense de futebol Série B. O Acotecou é a sigla para Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultura de Caracol. Sua votação ocorreu no dia 15 de outubro de 1994. O estado que ele se expõe aos seus rogos é o Otávio Futura, que fica localizado na cidade de Pela Vista, no Mato Grosso do Sul. Atualmente encontra-se licenciado na cidade de Pela Vista do Sul, não mais em Caracol. Pelo que eu falo que vão pesquisar se tiver algum erro, lembrando que em 2010 ele ocupou o 7º lugar na competição do Campeonato Sul Mato-Crossense da 2ª Divisão. Eu agradeço para quem assistiu até aqui, se inscrevam, quem não é inscrito no canal e assistam todos os vídeos do final. E se possível compartilhem e agradeço a compreensão de todos. Se possível... Se possível... Se possível... Obrigado.